Bom dia, minha família. Boa tarde, boa noite, se já estiver escuro aí do outro lado. Antes de mais, descanso em paz, José. Tudo da P.I. Black, da minha banda. Espero que tenhas encontrado paz do outro lado, porque aqui está difícil. Espero que aí seja mais leve. Espero mesmo, que do fundo do meu coração tenhas encontrado sossego, já? E que a justiça seja feita, ainda que nós sabemos como é que é, né? Na terra mãe. Antes de mais, gostaria de dizer que não estou a fazer esse vídeo para defender os músicos, os artistas. Estou a fazer esse vídeo porque vocês sabem que eu gosto de começar a conversa, né? E quando as coisas são vistas de um lado só, eu não acho que seja coerente. Prontos, gostaria de falar de três coisas. Primeiro, a internet, depois, o timing, né? O tempo de cada um e depois fatos. Eu recebi dos meus putos da via, meus putos da P.I. Black, né? Sabe, com essa cena da internet, o people manda prints e tudo mais. Vocês já sabem como é que é. E com a nossa perda do nosso irmão, eu recebi publicações, né? Que os manos fizeram, acredito que de coração limpo, né? Que os manos artistas fizeram, eu incluindo. Acredito que genuinamente. E o people, os internautas da minha banda, acho eu e não sou, tem aquela de que o músico tem uma responsabilidade. Que certos músicos nunca vos disseram que abraçaram. Entende? Há músicos da linha da frente, como há pessoas do dia a dia da linha da frente. Há músicos bajus. Há pessoas do dia a dia que são bajus, né? Isso são escolhas pessoais. Nem toda a gente está disposto a passar fome. Vocês não têm noção, os músicos que se levantam por vocês, vocês não têm noção o que eles passam. É escolha, estás a ver? Quando um gajo decide falar política, como a minha avó dizia, tem escolha, tem, tem, tem consequências. É o que vos diga, estás a ver? O que eu quero dizer é que quanto a internet, a internet transforma-nos em grandes juízes, estás a ver? Qualquer gajo, qualquer mana com um telemóvel na mão e internet é é o magistrado, é o juiz do Tribunal Supremo da vida e o facto é que a gente não sabe o que é que os outros estão a passar, o que é que, aí entra um bocado o timing, quando é que a pessoa viu, o que é que a pessoa estava a fazer, o que é que está se a passar na vida da pessoa. Isso eu não quero, não quero limpar a cara suja dos bajuladores, não é? Mas até a bajulação é uma escolha que foi sistemática, foi uma opção que foi dada pelo sistema, né? Tipo, nós estamos falando da Angola, temos um país sem indústria musical, onde os cotas habituaram os meus irmãos a ter que ajoelhar e ter que dançar, abanar o rabo para fazer algum cumbu e nem toda a gente está disposta a passar fome, infelizmente, nem toda a gente tem a mesma força e muitos dos nossos manos e manas preferem só abanar o rabo e não refletir o que se passa no mundo, né? Eu pessoalmente acho que, mas isso é a minha opinião e a minha opinião não é assim tão importante, é isso que a internet faz também, a internet faz-nos pensar que a nossa opinião é muito importante, a minha opinião nem assim tão importante, a minha opinião sobre a vida dos outros. Eu pessoalmente acredito que a arte tem que refletir a sociedade, a minha arte tem que refletir a minha vida e tem que refletir a vida dos meus e a vida dos outros, é isso que eu acredito, mas eu não acredito que eu tenha que obrigar toda a gente a ser assim, eu não acredito que um humano que só quer sustentar a sua família, que vai ir nos cotas, bajular, eu não respeito a arte dele, mas eu respeito a escolha dele como pessoa, eu respeito ele querer ver os seus, porque no fim do dia nós temos que lembrar que quem nos representa é o governo, é os nossos políticos que a gente paga, que a gente trabalha para sustentar, eles é que nos devem, a nossa justiça, nós temos que bater a porta da polícia, foi a polícia que matou aquele jovem, não foram os artistas, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu pessoalmente acho que como artista o meu dever tá na música e se vocês forem ouvir, basem, é só ouvir o zambi, estás a ver? Eu acho que o meu propósito como músico é estar em estúdio, não é estar só nas redes sociais, claro, 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 que eu tenho a consciência de quando chega até mim, mas é uma decisão, não vamos tirar aos outros o direito de decidirem, não vamos ser maus com os nossos irmãos, não vamos fazer o papel de Deus, vocês lêem a Bíblia, tipo que acredita na Bíblia quase cegamente, diz para não julgar, não façam isso, não, ninguém, não se sintam nesse lugar, enquanto, ai, esses músicos todos baixos, não, isso é, essa hate speech já ultrapassamos, mas temos que olhar para quem, quem nos deve, e nesse caso, quem foi, é a polícia, e é para a polícia, a energia é toda para a polícia, meus irmãos músicos, é pá, eu acho que vocês no fundo têm noção, nós no fundo temos noção, não é, mas nós não somos mais pessoas do que as outras pessoas, nós temos o nosso dever, porque nós temos as plataformas, não é, eu entendo, e quem me segue sabe, eu não estou aqui para me defender, nem estou aqui para defender os meus irmãos, mas estou aqui para conversar com a minha família, porque quem me conhece sabe da minha luta, sabe das minhas dificuldades, sabe quantas vezes apareci na televisão quase como terrorista, tentam cancelar minhas vendas, força suprema, vocês sabem como é que foi a nossa trajetória, mas isso para dizer que até numa árvore, as frutas amadurecem cada uma a seu tempo, isso são os fatos, então só porque acordaste hoje com uma veia ativista, com uma veia mais social, tu se calhar não tinhas essa venda de ontem, não vais obrigar toda a gente a acordar ao mesmo tempo que tu, e se quiseres ajudar, dar luz aos humanos, com amor, com amor, tu não precisas decidir quem é bajulador, quem não é, não é esse o nosso trabalho aqui, é dizer, como é humanos, vamos espalhar isso da mesma forma que espalhamos a cena do Floyd, também foi irmão que perdemos, mas qual foi a força da cena do Floyd, chegou com que rapidez as pessoas, quando é que as pessoas souberam da cena do José, isso é tudo timing de cada um, estás a ver, e a gente tem que deixar o universo fazer o seu trabalho, e nós como seres humanos, tem que tirar a profissão, tem que tirar a profissão, porque quem devia na verdade estar a publicar, são os nossos políticos, eu vejo que tem em Twitter, até Insta, né, é dizer que deviam, porque no fim do dia, aquele polícia foi pago para fazer isso, isso não é brutalidade policial, isso é policiamento, estás a entender, mas pobre sofre, chama-se policiamento, desculpem família, então quem é que dita as regras desse polícia que passa fome e lhe deram uma arma, lhe deram uma arma, ele nem consegue sequer controlar a si mesmo, deram uma arma para controlar, ele é despreparado, quem lhe deu a arma? É com essas pessoas que nós temos que conversar, são essas pessoas, quem tiver o poder, quem conseguir chegar a essas pessoas, a conversa é essa, quem é que prepara esses homens que dispara assim, quem é que prepara esse fraco, fraco mental, quem prepara essas pessoas, quem assina o cheque dessas pessoas, quem paga essas pessoas, quem está dando treino a essas pessoas, é com essas pessoas que a gente tem que falar, não é com os nossos irmãos que agora com o Covid nem tem trabalho, não é, são nossos, são bajus, mas são nossos, eu amo, irmãos bradas, são meus, entendem? Por isso, parem lá de ser heróis na internet, a internet dá superpoderes a quem se calhar pessoalmente nem conseguiria sequer trocar duas frases com essas pessoas que eles tanto ofendem na internet, por isso, ah, pensem, ah família, sepa nós todos, desculpem lá o vídeo longo, gosto de começar a conversa, mas pensem nisso, ah família, mas amor, e deixar os outros decidirem por si, não sabe se essa pessoa não teve internet durante dois dias, não sabe se essa pessoa tem um filho no hospital, né, recebi uma chamada ontem de um cota que o puto está no hospital, já cota agora se vires, melhoras, também vais dizer que essa cota também é baju, ou é coisa, porque ainda não me deu, não façam isso, não façam isso, e nós não, vocês não sabem o trabalho que os outros fazem na rua, já, mas eu entendo o incentivo, só que tem que ser de outra forma, one love for me.